Revelação 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 Anote Anote, você deve orar e testemunhar além desta crise. Para além desta crise, Nigéria é linda. Sua oração agora é que você testemunhe para que esta crise não o leve embora. É por isso que é a crise. Se o futuro deste país não é nada digno de nota, você não experimentará o que está experimentando. Este país vai ser uma nação gigante. Não. Seu amém não pode mudar. O seu amém não pode acrescentar. Está decretado que esta nação será considerada uma nação poderosa. Anote, você pode pegar a sua caneta e escrever o que eu estou dizendo. Porque você vai se referir a isso algum dia. em alguns dias, alguns anos. Este país está em uma classe de gigantes. uma classe de gigantes. Não há nada que ninguém possa fazer sobre isso. Mesmo minha oração é o que deveria ver além. Eu também oro para que você veja além da crise. Porque além dessa crise, ah, meu Deus, é uma nação maravilhosa. Não há nada que possamos fazer sobre isso. As pessoas, economia, estatísticas, tudo o que está acontecendo, você pode escrever para verificar depois. O que está acontecendo, só está acontecendo. Então, isso é um setor. Uma sessão da nação chamada classe política. É isso. e a classe política, coisas velhas vão passar. Escreva isso. Todos que participam do que está acontecendo com este país, toda a classe política que tenha uma mão no que está acontecendo, nenhum deles testemunhará além dessa crise. Não, não estou orando para que você responda. Estou apenas dizendo o que vai acontecer. Aqueles que irão testemunhar, alguns deles estarão doentes no leito. Você sabe qual a diferença entre estar doente e ser enterrado? Você preferiria ser enterrado do que estar doente no leito. Seria preferível ser enterrado e descansar e esquecer este mundo do que estar doente no leito perpetuamente onde você não pode se recuperar. Quando você tem irmãos e irmãs em todo o lugar do mundo que estão pulando para cima e para baixo, é melhor você avisá-los. Esse é o aviso de Deus. Apenas avise. É um aviso. se a atmosfera agora não é favorável para ninguém praticar política, é melhor você dizer ao seu irmão que se retire para que ele não seja um participante dos problemas que estão por vir. Porque um grande problema está chegando e nenhum ser humano vai suportá-lo, a menos que você não tenha uma mão sobre esse problema. A última vez que eu disse a vocês que esses invasores começarão a atacar pessoas importantes, eles começaram. Avisei a classe política para que parassem com as campanhas para discutirmos, conversarmos sobre a crise, a insegurança. e eu disse a vocês que essas pessoas começariam a atacar pessoas importantes. Quando eu voltei da Colômbia, eu queria viajar de lá para outro país, mas tive que ficar na Colômbia e enviar pessoas, enviar pessoas, enviar pessoas para outros países ao invés de ir com eles. eu fiquei ali porque a razão de eu ficar lá e voltar para casa é porque há uma nuvem que cobre a Nigéria. Eu quero testemunhar como essa nuvem vai se dissipar. Nuvem significa problema. Nuvem significa problema. quando está prestes a chover, você vê uma nuvem densa. Você vê que a nuvem cobra esta nação. Eu decidi voltar para casa. Eu disse, não, não, não. Eu quero ver como essa nuvem vai se dissipar, desaparecer. A nuvem de crise, assassinato, morte, destruição, cobra a Nigéria. Não a nação Nigéria. A nuvem irá embora. A Nigéria permanecerá. Eu voltei para casa e disse, essa nuvem, por que é tão densa e escura na nação? Quando você vê uma nuvem, você não pode ver além da nuvem. Se as pessoas como eu fugirem do país, isso significa que o meu chamado está em jogo. Me deixe ficar aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. A nuvem não é boa. Nigéria deve se levantar e orar. Essa é a Nigéria. Nós somos um país maravilhoso, um povo maravilhoso. As pessoas, eles são maravilhosos. Mas não sabemos apenas por que todas essas coisas estão vindo. Porque as pessoas estão tão interessadas no poder que não lhes traz paz. O poder que você tem. Com esse processo, se você recuperar esse poder, não terá paz. E poder sem paz é impotente. isso pode ser adquirido. Mas o processo, a maneira como você o adquire é importante. Dará paz naquela coisa. Isso que eu adquiri, a Bíblia diz que a paz que eu tenho te dou. Não é como o mundo dá. qual é o significado disso? Significa esta bênção que eu estou dando a você não é como o mundo dá. A bênção de Deus inclui paz de espírito. Isso significa que o mundo também pode lhe dar bênçãos. O mundo pode lhe dar poder. Riqueza também pode dar. E a diferença entre as bênçãos de Deus e as do mundo sem paz. Então, você tem lutado a crise em todo lugar. A maneira como você tem esse poder determinará se haverá paz nele. O poder está no coração. Não numa arma. Não no lugar onde você vive. não na casa branca. O poder não está na casa branca. O poder não está no azul rock. O poder está no coração. Se você mora na casa branca sem poder no coração, é como se vivesse num arbusto. quando você sair daqui hoje, quero aconselhá-lo a orar pela sua nação. Ore pela Nigéria. Ore pelo seu irmão em casa e sua irmã porque todos vocês têm ajudantes. Você os tem de uma forma ou de outra. Ore por eles. A batalha entre eles começou. Vai ser muito assustador. então ore pelos seus irmãos e irmãs de todo lugar. Ore por eles. Ok? Quero te assegurar, Nigéria, nada vai acontecer com a Nigéria. Muito obrigado. no começo quando eu estava te contando isso foi há quatro anos eu estava falando sobre essas pessoas chamadas militantes ou como você quiser chamar. Eu disse que eles são uma sessão mas hoje eles se infiltraram em todos os lugares. Não há mais sessão ou departamento desse país onde essas pessoas não estejam. Isso se tornou um trabalho profissional. Até as pessoas com que você trabalha não se surpreenda. O fato de estarem usando terno não significa que não possam ser agentes. Então sobre o que estamos falando? Infiltração por todo lugar. Somente Deus pode proteger você. Não há ninguém que eles não possam pegar. não há ninguém seguro por poder ou armas poderosas que eles não possam pegar. A não ser aqueles a quem Deus protege. Porque eles estão infiltrados em todo lugar. Até mesmo seu secretário pode ser um agente. Ele pode te fazer no telefonema dizendo ei um cara está na sua direção. E agora ele abre o portão e você espera do lado de fora por ele. Sim e ele de repente te impede por um tempo. Então o telefone dele toca e ele fala sim ele não pode se mexer agora. Ele vai lá para fora agora. E você não sabe que é o seu secretário que está fazendo o serviço. Estava infiltrado em todo lugar. Eles não estão mais dentro do mato. estão em todo lugar. Portanto, a menos que Deus proteja você, a menos que Deus proteja você, a menos que Deus proteja você, então, por favor, o refúgio, Deus é o único que pode te proteger. Eu quero orar pela nação e pelo mundo inteiro pela intervenção de Deus. Obrigado, Senhor. Abra sua boca e peça para Deus. Intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Abra sua boca e peça pela intervenção de Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Intervenção de Deus. Minha alegria agora é este país vai ser uma nação gigante. minha oração agora é você viverá além dessa crise. Minha oração é você viverá além dessa crise. Porque o gigante de que estamos falando e a nação poderosa de que estamos falando está além da crise. Depois dessa crise nós vamos começar a ver sobre o que eu estou falando. Mas quantos vão testemunhar isso? Quantos verão isso? Essa é a questão. a resposta agora a saída é a classe política se unir e ter uma reunião e parar os comícios enquanto isso. Conversa. Eles devem conversar e discutir sobre a segurança desse país. A união desse país. A unidade deste país. Tudo o que eles estão fazendo na conferência nacional eu disse a vocês que a situação os consumiu. O que está acontecendo agora sobrecarregou a conferência nacional. Porque o motivo pelo qual eles foram lá não é o que está acontecendo agora. É como se eles fossem lá pela chuva. Enquanto eles estão lá há fogo na rua. Eles não podem remover a chuva e começar a discutir o fogo. A coisa toda assim. eles têm que reconstituir esta conferência nacional e trazer o assunto para a classe política que discutam. É isso. Eles devem discutir discussão. haverá uma resposta se eles puderem pagar o preço deixando tudo para trás. Nessa agenda política me discutir sobre a unidade da sua nação. É tudo. A nação é muito sensível agora. Muito, muito sensível. Se os democratas deixam o governo, eles têm que administrar a situação por enquanto e discutir a saída. Se não, não há alternativa. Site-me mais uma vez. Segurança, política, armas, soldados não podem proteger ninguém. Porque em todo lugar há infiltrados. Então, eu disse a vocês algumas das qualidades dessa nação. Que nação maravilhosa. As pessoas se importam amando as pessoas. Porque esse tipo de pessoa deve ter esse tipo de desafio. Então, obrigado. eu oro, Pai, que sua vontade seja feita. Que sua vontade seja feita. Que sua vontade seja feita. Em nome Jesus. Amém. 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 Obrigado.